Imagine logo pela manhã se deparar com um coral em pleno centro da cidade. Em meio às buzinas dos carros, ao falatório das ruas e à poluição, cerca de 20 vozes entoavam cantos natalinos. Uma surpresa para quem passava por ali. Essa foi uma benção, né? Benção pura, muito lindo. O projeto Por Todos os Cantos do Brasil reúne 27 corais das agências dos Correios em âmbito nacional que percorrem as cidades fazendo apresentações em diversos locais. As pessoas pedem, nós cantamos na maioria das vezes em agências, mas também cantamos em metrô, na estrada de ferro, rodoviária, já cantamos também em supermercado, asilo, creche, orfanato, né? Formado por funcionários e ex-funcionários, o Coral dos Correios surgiu em 1973 e foi o primeiro coral de empresa no país. No total, são 40 vozes apresentando versões de músicas natalinas. Emoção tanto para quem canta, quanto para quem ouve. O cantor procura o seu público, é o que nós fazemos e nos emocionamos toda vez que nos apresentamos. E no estresse do cotidiano, ouvir essas vozes no período do Natal pode despertar o real sentido da data. Olha, foi emocionante. Eu soltei algumas lágrimas, né? Porque não tem como nos soltar. No meio dessa correria que a gente vive, um presente dado pelos Correios, foi o melhor em dezembro. Até mesmo os pequenos se animaram. Este ano, quero paz no meu coração.